Agora que aprendemos notas diferentes, vamos começar a treinar os intervalos entre elas. O primeiro intervalo que nós vamos treinar é o intervalo Dó-Ré, ou Dó-Ré. Prepare sua mão e tente acompanhar a mudança de notas da canção. Lencinho branco caiu no chão. Moça bonita no meu coração. Lófilo branco caiu no chão. Lófilo branco caiu no chão. Lófilo branco caiu no chão. Tchau. 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 Tchau.